Hoje a felicidade bate em minha porta Hoje a alegria de quem vai e depois volta Hoje é o dia perfeito pra fazer tudo direito O dia perfeito, se eu não pensar assim Quem vai pensar por mim? Se a tua fase é ruim, ela chegou ao fim E toda hora é hora e o lugar é lugar Tem que ser agora pra recomeçar E pra nossa história nunca terminar Vem comigo agora a vida melhorar E se você vier, traz a tua fé Pois é a tua fé Que move montanhas Pra amanhã Pode acreditar É só acreditar Pode acreditar É só acreditar Hoje a felicidade bate em minha porta Hoje a alegria de quem vai e depois volta Hoje é o dia perfeito Pra fazer tudo direito É o dia perfeito Se eu não pensar assim Quem vai pensar por mim? Se a tua fase é ruim, se a tua fase é ruim Ela chegou ao fim E toda hora é hora e o lugar é lugar Tem que ser agora pra recomeçar Tem que ser agora pra recomeçar E pra nossa história nunca terminar Vem comigo agora a vida melhorar Se você vier, traz a tua fé Pois é a tua fé Pois é a tua fé É Que move montanhas Da amanhã Pode acreditar 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 É só acreditar Pode 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 acreditar É só acreditar Pode acreditar Pode acreditar Para a previsão do tempo, em alguns lugares faz sol Em outros pode chover, e na tua vida acredita Muita coisa boa pode acontecer Pode acreditar, pode acreditar, pode acreditar Pode acreditar, pode acreditar, é só acreditar Pode acreditar, pode acreditar, pode acreditar Pode acreditar, pode acreditar, é só acreditar Pode acreditar, pode acreditar